Eu sou o Chucky, a Ursula, a bruxa má da Princesa Ariel, ela está aqui, o Papai Regi vai abrir ela. Chucky, Chucky, eu sou a Ursula, eu tô na caixa, eu tenho que sair o Papai Regi, vai me abrir, me ajude, Chucky. Comigo fora, o mal vai vencer. Pode deixar, Ursula, eu vou lhe ajudar. Oh, 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 Rainha Má, Rainha Má, cadê você, Rainha Má? Eu sou a Rainha Má da Branca de Neve, o quê? O Chucky está me chamando. Oh, o quê? A Ursula, o quê? O que o Chucky quer, Chucky? Cadê você, Chucky? Eu tô aqui, Rainha Má, fale, Chucky, o que você quer? Ah, Rainha Má, olhe a Ursula, eu já vi, o Papai Regi vai abrir a Ursula, e assim que a Ursula sair da caixa, o mal vai ficar poderoso, e nós vamos vencer, Rainha Má. Chucky, Chucky, você está certo. Ah, então vamos nos esconder, eu vou me esconder aqui, vamos esperar o Papai Regi abrir, eu vou me esconder aqui. Eu sou o Chucky, muito bem, aguarde, Ursula, eu vou me esconder aqui, vamos fingir que a gente está adormecido. Chucky, o quê? Eu sou o Pantera Negra, um vingador, o Papai Regi vai abrir a Ursula, e eu vi o Chucky, e a Rainha Má, eles estão tramando alguma coisa. Cadê, cadê o Super Homem? Super Homem, cadê você, Super Homem? Eu sou o Super Homem, Pantera Negra, Pantera Negra, cadê você? Estou aqui, estou aqui, Super Homem. O que está acontecendo, o que está acontecendo, Pantera Negra? Ah, Super Homem, ah, o Papai Regi vai abrir a Ursula, aquela bruxa má, do, do, da princesa, da sereia, Ariel, e o Chucky, e a Rainha Má estão tramando alguma coisa muito ruim. O quê? Então temos que avisar o Papai Regi, já. Isso mesmo, Super Homem, vamos avisar o Papai Regi. Papai Regi, Papai Regi, cadê você, Papai Regi? Papai Regi, Papai Regi, cadê você, Papai Regi? Cheguei, papai Regi, amiguinhos. O quê? O Super Homem e o Pantera Negra estão me chamando? O que vocês querem? Papai Regi, Papai Regi, temos um recado, temos um recado. Fale, Super Homem, fale, fale, o bem, sempre vê-se mal, amiguinhos. Fale, Super Homem, o que que é? Eu sou o Pantera Negra, Papai Regi, deixa que eu falo. O senhor vai abrir a Ursula, vou chamar. E nós vimos, eu e o Super Homem, o Chucky, e a Rainha Má estão planejando algo de muito errado, Papai Regi. Abra a Ursula, com muito cuidado, nós, heróis, vamos estar aqui para proteger o bem, porque o bem sempre vê-se o mal, e a Ursula não poderá fazer nada de mal. Ouviu, Papai Regi, ouviu, Papai Regi? O quê? O quê, amiguinhos? E amiguinhos do YouTube? Ah, olha o WhatsApp do Papai Regi. Amiguinhos, amiguinhas, se vocês querem participar de um grupo do WhatsApp do Papai Regi, manda uma mensagem para mim. O quê? O Chucky e a Rainha Má estão planejando algo de errado? Não, eu tenho que abrir a Ursula, ela é uma buchamá do filme da princesa Ariel. Eu vou abrir a Ursula, mas ela vai perder, amiguinhos e amiguinhas do YouTube. Por quê? Por quê? Ah, Papai Regi, todo mundo sabe, ah, porque o bem sempre vence o mal. Ah, eita, Super Homem, sabe tudo, Super Homem, está certíssimo. O bem sempre vence o mal. Ah, amiguinhos, eu vou abrir a Ursula para o Papai Regi, o senhor vai me tirar da caixa. Amiguinhos, olha, é a Ursula, ela é má, olha, é da Disney, olha, ela quer, ah, eu não gosto da sereia Ariel, a alma vai vencer. Olha, amiguinhos, a Ursula, olha, está aqui, ah, The Little Mermaid, The Little Mermaid, olha, a princesa da sereia Ariel. A Little Mermaid é a pequena sereia Ariel, ok, ah, eu vou me juntar ao mal, agora nós vamos vencer, Papai Regi. Não vai não, Ursula, você é má, eu vou abrir você para os amiguinhos e amiguinhas do YouTube saberem que o bem sempre vence o mal. Ah, o bem sempre vence o mal, amiguinhos, porque o poder da família é mais forte. Ah, Papai Regi, não, ah, amiguinhos, eu vou abrir, olha, Ursula, olha, amiguinhos, o que é isso aqui? Ah, é uma cobra, será que vem com ela? Olha, a Ursula, ah, eu enganei, Ariel, eu vou enganar vocês, não vai não, porque o bem sempre vence o mal. Olha, vamos abrir, amiguinhos, vamos abrir, como é que abre? A tesoura, a tesoura, a papai Regi, a tesoura, amiguinhos, muito cuidado com a tesoura, vamos abrir, vamos abrir. Ah, papai Regi, como é que abre, como é que abre? Eu sou a Ursula, agora eu vou enfeitiçar todo mundo, o mal vai vencer. Nunca, amiguinhos, a Ursula vai sair da caixa, mas o bem sempre vence o mal, porque o poder da família, o poder do bem é mais forte do que tudo. Não, papai Regi, olha, amiguinhos, ah, aqui tem uma cobra, mas é de papel, ah, aqui tem outro bicho, olha ela, como é que tira, como é que tira? Ah, aqui tem uma cordinha, vamos cortar, ah, ah, corta, papai Regi, cortei, 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 olha, amiguinhos, vamos tirar ela da caixa. Olha, amiguinhos, eu tirei a Ursula da caixa, papai Regi, eu vou te atacar, não, não, o bem sempre foi, ah, ah, olha, amiguinhos, ela tentou me atacar, mas o bem sempre vence o mal, olha, amiguinhos, a Ursula, olha, o cabelo dela, será que o cabelo dela é, ah, o cabelo dela é meio flexível, olha, ah, ah, papai Regi, mexe no meu cabelo, não, olha a Ursula, o cabelo dela é meio flexível, ah, que boca, olha, olha o colar dela, olha a mão dela, gente, o vestido dela é de veludo, ah, eu sou chique, papai Regi, eu sou chique, amiguinhos e amiguinhos do YouTube, ah, o bem sempre vence o mal, não adianta nós sermos chiques, se a gente é do mal, o importante é ser do bem, ai, papai Regi, para de falar de bem, amiguinhos, olha, ela tem uns tentáculos, um tentáculo aqui, outro tentáculo aqui, outro tentáculo aqui, né, são, são quatro tentáculos, ah, são meus tentáculos, e eles estão articulados, ó, ele mexe, ó, olha, ah, eu vou pegar você, papai Regi, vai não, aqui, ó, ele mexe, olha, que legal, ele mexe, olha, atrás, a roupa dela, ah, olha, aqui ela parece tipo uma sereia, ah, é a sua bolha, o cabelo dela é flexível, ah, eu sou do mal, e aqui, olha que legal, ah, meu Deus, ah, papai Regi, deixa eu ver, deixa a cabeça dela mexe, ah, minha cabeça não mexe, não, olha, aqui tem um negocinho, né, que ela fica em pé, ah, claro que eu fico em pé, papai Regi, ah, eu fico em pé, ha, 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 olha, amiguinho, aqui ela tem um colar, a mão dela, os tentáculos, ah, eu sou do mal, he, 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 agora o mal vai vencer, nada vai poder nos deter, he, 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 você está enganada, Ursula, eu sou o papai Regi, e aqui está cheio de heróis, e o bem sempre, vence o mal, não, papai Regi, dessa vez não, ha, eu sou o Chucky, Ursula, saiu, ha, 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 eu estou aqui, eu estou aqui, Chucky, o que aconteceu? ha, 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 eu sou o Chucky, ha, 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 Papa Regi, abriu, abriu a Urso, a bruxa da série Ariel, Agora nós temos que ajudá-la Tirar ela da mão do Papa Rei G Eu sou a Rainha Má Você está certo, Chucky Vamos pegar a Ursula aí agora Isso mesmo, Rainha Má Vamos Eu sou o Chucky Ursula, Ursula, oh Chucky Ursula, nós estamos aqui Eu sou a Rainha Má O Chucky Estou aqui, Ursula, para te ajudar Rainha Má, muito obrigado Vamos tirar a Ursula daqui Rápido, Chucky Isso mesmo, Rainha Má Levante, levante, Ursula Pegue a minha mão Levantei, levantei Isso, agora nós vamos vencer Rainha Má, cadê você? Eu sou a Rainha Má, eu estou aqui, Chucky Ursula, que bom que você chegou Rainha Má Agora nós vamos ser imbatíveis Eu, você e o Chucky E o mal vai vencer Temos que tirar você daqui Isso mesmo, Rainha Má Eu sou a Ursula Me tire daqui Antes que o Papai Regi me pegue Amiguinhos, amiguinhos O Chucky e a Rainha Má Querem, querem, querem Querem levar a Ursula Não, o mal não pode vencer Cadê os heróis? Super-homem, super-homem Super-homem, Pantera Negra Eu estou aqui, Papai Regi O quê? Não, vamos ajudar o senhor O Chucky e a Rainha Má Não vão levar a Ursula, não Mas vão prender todos Eu sou o Pantera Negra Isso mesmo, super-homem Vamos impedir Vamos prender o Chucky Eu pego o Chucky E você pega a Rainha Má, super-homem Ai, ai, eu sou a Ursula Não, super-homem E o Pantera Negra aparecer O Chucky, Chucky O quê? Eu sou o Chucky O Pantera Negra, não Eu vou detonar ele E agora? O quê, Chucky? Ninguém detona o Pantera Negra Amiguinhos, vai sair meu novo filme? Ah, eu sou o Chucky Eu venci Muito bem, Chucky Agora, nós vamos levar você O mal vai vencer Ah, eu sou o Pantera Negra Eu sou o Vingador Levantei O bem cai, mas o bem sempre Se levanta, amiguinhos O quê? Chucky, cadê você, Chucky? O quê, Pantera Negra? Você se levantou Sim, me levantei, Chucky Eu sou o Vingador E agora eu vou te pegar Viu, amiguinhos? Ah, eu sou o Pantera Negra Peguei o Chucky Ai, não, fui pegar Agora você vai pra cadeia de novo Porque o bem, amiguinhos Sempre vence o mal Cadeia não, cadeia não Cadeia assim Sabe voar, Chucky? Ai, voar não Vai voar, Chucky Ah, o bem sempre vence o mal O Chucky foi detonado A alfa não irá fugir O quê? Eu sou a reiama Ah, a reiama Me ajude, o Chucky O Chucky foi detonado Não, eu irei ajudar você Pegue, pegue na minha mão Pegue na minha mão Eu irei tirar você daqui O quê? Eu sou o Super-Homem Kaleo Vim de Kripto Ih, olha outro Super-Homem O quê? A reiama Não, eu irei detonar você Desculpa, reiama Você é uma mulher Mas eu terei que prender você Porque lugar de cara a mão é na cadeia Ei, mulher má Também é na cadeia O quê? Super-Homem, você apareceu Ah, eu irei jogar um feitiço em você O quê? Eu sou o Super-Homem Feitiço nenhum É mais forte do que a minha força E a força do bem Haha, Super-Homem É você que pensa Ah, vou jogar meu feitiço Tchá, 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 tchá Ah, tchá, tchá, tchá Ah, o que é isso? O que é isso? Ah, tchá Agora eu estou mais forte, mais poderoso Ah, eu irei pegar essa Rainha Má E agora? O quê? Você voltou, Super-Homem Então eu vou te detonar de novo Com outro feitiço Não, Rainha Má Você está enganada Agora eu estou mais forte, mais poderoso A luz do sol me deu mais energia E o bem sempre vence o mal Irei pegar você Super-Homem, avante Oh, não Oh, não Super-Homem vai me pegar Ai, 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 ai Isso mesmo, Rainha Má Ah, amiguinhos Eu sou o Super-Homem Eu sou o Calhão Peguei você, Rainha Má Ai, 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 ai Eu sou o Obre Chão Má Eu fui pegar É, e agora? Você vai para uma cadeia Ah, amiguinhos Eu sou o Super-Homem Ah, detonamos o Chucky E a Rainha Má Agora eles estão presos Papai Regi Viu, amiguinhos Amiguinhos do YouTube O bem sempre vence o mal Olha a música O bem sempre vence o mal Obrigado, Super-Homem Obrigado, Batera Negra Agora eu vou ter que guardar a Úrsula Num lugar muito bem guardado Para ela não fazer mal Porque o bem sempre vence o mal Ai, eu sou a Úrsula Ah, meus salvadores do mal Perderam Amiguinhos, olha a Úrsula de novo O cabelo dela Ah Olha o colar dela Os tentáculos dela Ah Mas agora, amiguinhos Eu vou ter que guardar ela Num lugar muito seguro Porque ela é do mal E o bem sempre vence o mal Não, papai Regi Sim, eu vou ter que guardar você Muito bem, amiguinhos Ah, eu guardei a Úrsula Porque ela é do mal E o bem sempre vence o mal E o mal tem que ficar longe da gente Obrigado, amiguinhos e amiguinhos do YouTube Se gostaram do vídeo Clica no gostei Compartilhe Ah E mande um WhatsApp Para o papai Regi E amiguinhos, amiguinhos Vocês querem que eu crie um grupo No WhatsApp do papai Regi? Se vocês quiserem Mande uma mensagem Mande uma mensagem para mim No meu WhatsApp E compartilhe Clique no gostei E nunca se esqueça Amiguinhos, amiguinhos do YouTube Como é que a gente fala? O bem sempre vence o mal Família é sagrada Uhul Tchau, amiguinhos Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau, amiguinhos